Fala aí, povo bonito ligado aqui no canal da Ubisoft Brasil. Está começando mais um Joga Malena. Por favor, Michael, por favor. Desculpa, não tenha, tá, querido? Tá. Não é só porque você tá no vídeo que você acha que você pode, assim, se sentir tão à vontade, tá? Desculpa, tô com a minha mão. Tá começando mais aqui... Tá começando aqui pra vocês mais um... Peraí, que eu atrapalhei. Tá começando aqui pra vocês mais um Joga Malena, certo? Então, como de costume, eu sou a Malena. Estamos aqui com ele, Michael Cimenez. Essa pessoa... Isso tá muito, muito dos games. Isso tá muito... Michael, você tá viciado em Deadly Vision. Tô, viciado em Deadly Vision. Tô jogando todos os dias. Tô jogando todos os dias. Se você quiser me adicionar aí pra gente jogar na... Como é que é o nome da... Do Xbox Live? Eu não sou gamer, né? Muito dos games. Slim Chiboquinha. Tô jogando muito, muito. Como é que é Slim Chiboquinha? É o que tinha disponível. Eu botei meu nome, a sugestão era isso. Não, não, na verdade, é Slim alguma coisa. Eu botei Chiboquinha. Ok, ok. Certo, é o seguinte. O Michael me desafiou hoje pra fazer uma competição de Deadly Vision. Uhum, vamos fazer uma missão. E eu que sou dos games, e Michael que também agora é dos games, a gente vai tentar fazer a mesma missão... Em menos... Quem fizer em menos tempo... No menor tempo possível. Quem fizer em menos tempo... Quem fizer em menos tempo, ganha. Dá uma tortada na cara. Não, não dá uma tortada, não tem porra nenhuma. Vou pegar uma missão aqui. Eu tô com o quê? Eu tô com a conta aqui do cabaço do Tarek. Ok. Que tá aqui, nível 4. Gente, nível... Nível bebê. Que escroto. Você que nível, Michael? 14. Olha só, olha só. Pois é, né? Fazer o quê? Só que eu não jogo... Olha só, corre. Eita! Eita! É, gente. Eu queria muito... Coisa só que acontece. Foi só o rato falar, viado. Você fica quieta aí, hein? Vamos lá, gente. Vamos começar. O que acontece? Mostra que você é dos games, então. Como o nosso querido Tarek aqui tá no nível... É, é, cabássico. O que acontece? O que eu tenho aqui? Eu tenho várias coisas. Vou jogar bombinha. É que eu não sei os botões aqui. Por quê? É os mesmos botões do Xbox, cara. É, na verdade não. É são, porque tá no plural. Vai logo! São os mesmos botões aqui do Xbox, né? Então vamos lá. Mas o importante é passar a mensagem. Tá bom. Você não entendeu o que eu falei? Vamos lá. Vamos botar a missão aqui, show. Vamos pegar a primeira missão aqui, show. Vamos botar a necrotério do metrô. Gente, o Michael fazendo gameplay. Você falou nem que eu não tô falando nada. É o Michael que eu tô fazendo. Eu tô tão orgulhosa. Vamos lá. Vamos fazer essa missão aqui agora do necrotério do metrô. A Leandro, você vai poder refazer essa missão. Quem fizer... Ó, editor, taca o cronômetro aí. Então, quando tá rolando, quem fizer essa missão e terminar primeiro, sai vencedor, vai ser zoado, esculachado na favela e levará e dará a porta na cara do inimigo. Tá, e se o cronômetro tá com o editor, como é que a gente vai saber quem é que fez em menos tempo? Tem o cronômetro aqui também com o nosso querido rato também que tá cronometrando. Né, não, rato? Não vai causar nem pular, véi. Bom, o botão de pular... Ah, aqui é bola. Tá, é o botão de pular do Bela. O Bela um gado de bola? Eu não sei. Eu não sei, tá bom. Vamos lá. Ih, caralho, já tem gente aqui. Cadê? Cadê? Vou largar o ar, sugiado. Cadê? Pode ver que o Michael é facilmente distraído, não consegue manter os seus objetivos, e é por isso que eu já prevejo que vou ganhar. Jamais. Exatamente. A missão é do outro lado, tem ninguém, não. Eu sei, mas tem, vamos fazer uns pontinhos aqui. Caralho, é bandidagem. Ninguém, não. Qual é a bandidagem? NPC. Nossa, você não tem nem uma paradinha aqui pra largar o dedo. É NPC. O que é o NPC, gente? O que é esse? Ó, ó. Já foi. Já foi. Ó, esse cara é maior que você, o nível é maior que você, hein? O nível é maior que você. Carrega, carrega, carrega. Vai perder. Oi, 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 oi. Olha só, cara, ele sabe jogar mesmo. Vamos fazer umas daianas, usando umas cobrancinhas. Porque, ó, tu foi mexendo com quem tá quieto, agora você tá lascado, tá vendo? Tem um monte de dinheiro lá atrás de ti. E você, ó, 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 tá tomando tiro por trás, querido. Ó, querido, pelo amor de Deus. Ó, ó, ó. Ó, ó, o cara tá chegando, tem um cara pra você também. Ó, vai perder. Chegou o Tari, que depois de um milhão de anos. Caraca, mas vou te falar, esse nível de bosta que você tá aqui, cara, eu tô perdendo muito sangue. Se não me dá tempo pra jogar, pô. Porra. Aí os caras vêm dos dois lados, aí é cobardia, né? Michael, sai, ó, meu Deus. Ó, vai morrer. Eu perdi. Pelo amor de Deus, aí, ó, já ganhei, me dá uma tortada aí. Não, não, peraí, peraí. Se eu, você morreu antes de chegar na missão, viado. Não, peraí. Não, peraí. Não, vou renascer e vou chegar na missão. Se eu chegar na missão, eu já ganhei. Troca de lugar. Ó, então, o seguinte, se eu já chegar na missão, eu ganho, né? Esses caras aqui, eu posso... Não, na verdade... Posso tirar nesses caras aqui? Verdinho, verdinho é amizade. Você tá ligado que se eu chegar, eu vou ganhar, né? Não, não é chegar e ganhar, não. É completar a missão. Aí, Tarek, você que tá de juízo, ele morreu antes de chegar na missão. É lógico que se morrer, você tem uma chance de renascer. Você vai sobrepor a missão, não vai, não. Vai lá, larga o aço. Larga o aço, maloca. Sou dessas, filho. Xixi. Sou dessas. Fica quieta aí. Você tá muito ruim, maloca. Fica quieta aí. Nossa, tá perto que eu. Fica quieta aí. É, você tem dois inimigos, eu tinha sete, um de cada lado. Carrega! Recarrega, tem dois ali. Calma! É só você jogar em computador, você jogar aqui não, tio. Solta, solta a bomba, detona, mano, aqui, ó. Sai! Você tá me atrapalhando. Já ajudei, detonando. Você tá me atrapalhando, detonou nada não. Quem apertou o botão foi eu, não foi você. Ó, Otário, que pinça... Cadê o Otário? Por que você botou a K47 aqui? É a mais alta porque é noob? É. Ah, então tá explicado por que você usa. Nível 4, né? Nível 4, né? Aí, aí é maneiro. Vai lá, vai lá. Você tem que defender o superior. Fala aí! Ah, corre esse aí, o solzinho daqui. Isso aí não é o Otáquio, não, Marlota. Nível 5 de desfício, não? Ah, enfim. Vai pra lá, os caras ali, cara. Tá vermelho na linha, ali. Ah, eu tô indo pra missão. Pô, aí, os caras desse pôr de gasolina aí são foda. Eu vou ganhar antes de chegar na missão, mano. Tô durando mais tempo, Michael. Você que tem que tá durando... Não, a questão não é durar tempo. Tá querendo errar. Essa não era a questão do negócio? A gente tá completar a missão. Você pode não completar a missão. Tem que completar a missão em menos tempo, Marlota. Gente, isso é muito legal. Tá bem, Marlota? Eu, você. Dois filhos e um cachorro. Isso é muito legal, viado. Isso aí, eu vi no Centro Espírita que eu fui, tal, Forças Inimigas se aproximando. Ô, Michael, você tá ligado, você faz umas piadas muito bosta, né? Sim. Você tá ligado? Cádio grafito, eu vou levar a torta. Olha, só, mas faz o seguinte. O teu próximo programa, eu vou trazer o meu Xbox One aqui. Ah, olha a desculpinha dele. Olha só você escondido aí, todo malandrão, meu fio. Faz uma torta aí pra mim, otário. Olha, Marlota, você tá mandando bem pra quem não tá jogando, mas você tá jogando nem no computador. Não, no computador eu não tô jogando, só não tô jogando aqui no... Então, o encontro concluído, beleza. Encontro você completou, mas não era encontro, era a missão. Ah, mas você morreu, olha. Você não fez a missão. Mas, com licença, dá licença. Você não fez a missão. Olha esse mimizi. Mimizi. Vai lá, faz a missão. Eu vou lá, mimimi. Mecrotério do metrô, vai lá. Tô indo pra lá, meu fio. Olha os cachorros aqui, vai acasalar ele. Olha a torta, Marlota. No nível. Coé, viado. Não, não. No objetivo, investiga o necrotério. Ah, os cremadores. Eu adoro os cremadores. Eu sou dessas, eu já chego assim, já, ó. Mas essa arma é tão boa. Rato, sai daqui. No nível. Sai daqui. Deixa rolar. Sem pressão, sem pressão. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Deixa eu botar aqui o microfone pra você. Ó, vai morrer, hein? Vai morrer. Tô tudo perfeito. Bota, 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 bota aqui. Bota, bota, botei pra você uma vida. Te salvei. Dá licença. Vocês estão me atrapalhando. Olha só. Ai, ó, nossa. Não, mas a treta é você mandar eu tiro um tanque de combustível atrás. Olha só, 10 metros. Eu acho que é uma entrada. Ai, lá me ó. Calma, vocês estão me atrapalhando. Calma, 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 calma. Porra! Jota, ele vai te pegar. Ai, meu Deus, tá atirando. Olha a mira batata dela. Olha a mira batata. É o Fico Crucifixo ali, nome do pai do Fico Crucifixo também. Olha só, a igreja foi disso aí. Vocês já estão falhando, mano. Foi isso. Larga o laço, malota. Eu tô sem munição. Sem munição. Troca de arma. Já troquei. Não tá sem munição em nada. Vai lá a boca. Vai lá e dá coronhada. Joga, joga essa parada aqui, ó. Para de atirar, para de atirar. Gente, dá licença. Vocês estão me atrapalhando. Ninguém tá te atrapalhando aqui, não. O chefe tá mandando encerrar ali, hein? Ó, tá mandando encerrar a gravação. É porque é só um negócio de Harry Cristo, amigo. Aqui, ó. É o terceiro olho. É o terceiro olho. Ah, não. Eu tô sem munição, cara. Lembra do Riei? Eu acho que ela morreu. Então, vamos lá. Eu fiquei sem munição. Eu fiquei sem munição. O que consideraremos aqui é o seguinte. Eu durei mais tempo. Não. E eu entrei na missão. It doesn't matter. Eu entrei... Não, não. Conhece inglês? Não. Eu durei mais tempo. Sabe por quê? Pra E3? Sabe por quê? Que eu morri? Você tá gaguejando demais. Não, viado. Não. Você vai se enferrar, né? Eu tô muito... Não é errado. Não se mexe mais. Não se mexe. Não se mexe. Aí, na moral, isso não vale, não. Não tem estabilidade essa arma. Essa arma não tem... Você sabe que tem um negócio assim na sua cabeça? Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa. Aí tem um... Falta de aviso no fone. Não. Nem olha pra... Você morreu. Vamos lá. A parada é o seguinte. Rato. Eu durei mais tempo. Assim, durou mais tempo, mas... O que que acontece? Os dois levam torta? Não. Ou ninguém leva torta? Não. Você leva torta porque eu durei mais tempo. Os dois. Então faz outra aí. Não, não. Ratinho vai dar. Viado, eu durei mais tempo. Ratinho... Nem veio. Ratinho vai dar tortada nos dois. Vamos fazer a alegria do público. Michael, eu... Essa tá boa. Essa é minha. Toma, é a sua. Vai, dá logo. Fecha o olho. Fecha o olho. Era nele. Microfone. Olha o microfone. Olha o microfone. Aí, na moral... Ah, que chato. Tá na pele. Eu vou... Tá na mão do cara. O cara não tá vendo, Gabriel. Porra. Na moral. Na moral. Tá na mão do cara. Erra. É, mano. Pronto, foi. Agora eu quero ver a malota. Aí, na moral. Eu vou... Eu vou... Eu vou me safar do rata. Vai lá, rata. Agora eu tô dando uma lena. Você acha que o quê? Eu vou só assistir. Não, não. Nem fudendo. Ah, não. Dá de novo. Não, 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 não. Passa. Não, não. Não dá no cabelo, não. A cara é que siga até o cabelo? Vai, 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 vai. Que é assim, ó. Que legal, cara. Pronto. Som. Agora vamos fazer... Toma aqui, malota. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, compartilha nas redes sociais. Se você acha que isso foi uma injustiça, também achei. Se você quer mais uma disputa com o rato agora, comenta aí embaixo. Quero disputa com o rato. Mas malena e rato, porque tem que ser disputa de nubes. Clica nos vídeos, rato. Ah, nos vídeos. Clica... Dá like. Like, gordo. E compartilha e comenta. Nossa, ela tá parecendo um Smurf mesmo. Corre, ó. Sai a maquiagem. Sai a maquiagem toda, viada. E por hoje é só, pessoal.